Opa! Salve, querido, tudo bem? Salve, querido Felipe, Carlito, Glauco. Meu irmão, bom dia para você. O Carlito estava mencionando aqui que o Brasil parece um roteiro de ficção. E você, como grande ficcionista, um dos escritores mais profícios desse país, eu quero ressaltar aqui, viu, Carlito e Glauco, Henrique é um escritor carioca, vindo do subúrbio carioca, finalista do Prêmio Jabuti duas vezes, é curador de prêmios literários, foi do Prêmio Sesc, agora é de um novo prêmio, não é isso, Henrique? Isso, o Prêmio Palas. O Prêmio Palas. E eu queria ter um comentário sobre isso, Henrique. Como é que você consegue escrever ficção num país cuja realidade parece tão ficcional, meu querido? É, então, esse é um comentário geral da gente que lida com a história inventada, uma vez que toda história, até a história com H maiúscula também é inventada, isso a gente já sabe, mas a gente que cria literatura e que cria ficção quase sempre a gente se vê diante desses absurdos e, assim, o que fazer diante disso? Como escrever literatura, como escrever ficção é quando a gente vive num mundo que questiona se a Terra é redonda, que diz que vacina, vai deixar fazer as suas viradas de jacaré, que volta a censurar livros, que censura livro do Ziraldo. Gente, é vergonhoso. É vergonhoso, sim. Isso cairia há alguns anos num conto absurdo, surreal, em que, numa realidade distópica, um livro do Ziraldo seria censurado por pais e cuja censura seria chancelada também pela instituição, pelo governo e tudo aí, enfim. Isso tudo torna a nossa realidade muito doida, muito absurda, mas, ao mesmo tempo, nos chama a atenção que a gente precisa ficcionalizar também essa realidade, porque escrever literatura, e você, como grande escritor, também sabe muito bem disso, que a literatura não é só o que o mundo é, é o que o mundo poderia ser, poderia ter sido. Então, a gente entra de sola nessa realidade também. Você, Carlito, que está lidando com fatos e com seu HD gigante sobre os fatos do Bolsonaro, você sabe que você tem material também para um grande livro, embora com fatos reais, de ficção. Você não quer ir com o Henrique fazer uma parceria, criar um roteiro sobre esse Brasil? Não é o Brasil paralelo, não, é o Brasil real. O Storytel já está pronto. Se você pegar, por exemplo, a eleição do Bolsonaro, na década de 90 ainda, para a Câmara de Vereadores, e a sua transição para o Congresso Nacional, além da influência que ele tenta ter ali ainda na cidade do Rio de Janeiro, com a esposa, a Rogério Anandes Bolsonaro, depois com o filho, depois com o outro filho, depois com grupos que ele se conecta, o Storytel está pronto. O Henrique deve imaginar que, se a gente for escrever hoje um livro sobre a vida do Bolsonaro, é fácil, é só você sentar realmente e escrever tudo o que aconteceu da primeira eleição até hoje em uma linha cronológica. Você não precisa sentar para organizar documento, você não precisa sentar para montar ali um roteiro. Por exemplo, quando eu escrevo meus livros, eu vou escrevendo alguns materiais aleatórios e depois eu vou organizando em capítulos. Outros eu já escrevo com os capítulos prontos. O meu livro sobre o Moro, o juiz que condenou o Brasil, que é um livro que eu estou escrevendo há quase três anos, ele já tem os capítulos. Então, acredito que até o final de 2025, 2026, eu termine. Outro livro que eu estou escrevendo, que é Brasil, do país do futuro ao fascismo de Bolsonaro. Também é um livro que tem ali uma cronologia, um cronograma. O meu livro mito, A Cronologia do Caos, ele já está publicado, ele segue ali uma ordem cronológica. Só que, como disse o Henrique, tem coisas que parecem que são de um universo ficcional ou de um universo idealizado e que acabam se materializando. Por exemplo, em que universo a gente ouviria uma deputada federal chamar uma colega, e mais de uma vez, de escrava e ficar por isso mesmo? Sabe o que é isso, Felipe e Henrique? Tem um ditado popular que diz aqui no Nordeste que a atitude de casa vai à praça. Ou seja, quando você brinca, faz brincadeiras muito de mau gosto em casa, em algum momento na rua, você acaba soltando. Eu tenho um amigo que ele costumava ficar brincando, Henrique, ele não se posiciona politicamente porque ele é empresário, ele é um cara de direito, mas não se posiciona... Estou chamando do zilânime. É, para não perder clientes, né? E aí, toda vez que eu ia lá, ele ficava com brincadeirinha chamando mulheres feministas de feminaze. Feminista, cara, você tem que parar de falar isso, porque o dia que você falar isso publicamente, você vai ter uma complicação. Eu sou seu amigo, estou aqui explicando. Você está fazendo algo que é errado. E até eu estou perdendo a paciência de explicar isso para você. Um belo dia, ele participando de uma entrevista, um cara foi conversar com ele, e isso é uma entrevista de um podcast, e ele deixou escapulir o termo feminaze. Então, eu acho que a Zambelli, ela tem o hábito nos bastidores ali dos parlamentares bolsonaristas de botar apelidos ali em parlamentares da oposição. E o apelido que eles botaram para a deputada Benedita da Silva é Chica da Silva. É um hábito. Ela confundiu, inclusive, a revista Foro publicou, não sei se o Felipe viu, ela, além da live, numa entrevista que ela deu também para a TV Câmara, ela também chamou de novo a deputada Benedita de Chica da Silva. E aí a justificativa dela, Felipe, já pedi desculpas à deputada pela confusão, mas ela não pode levar para o lado negativo, porque Chica da Silva foi uma guerreira, uma mulher que tem uma história linda. Então, vai lá, Zambelli, se escraviza, luta pela sua liberdade, e depois a gente começa a deputada ali para frente. Vai lá. E vai trabalhar como empregada doméstica, para começar, como foi a Benedita. Também. Acho que tem que passar por isso tudo. Para ter empatia, tem que ter alteridade. Oi, Rick. Deixa eu dar as boas-vindas aqui à Suzana Vargas, que está aqui comentando. Nossa querida Suzana Vargas, dizendo que está te vendo aqui. A nossa diretora, presidente da Estação das Letras, nossa amiga, grande escritora também. E aí, eu queria que você fizesse uma propaganda pessoal mesmo. Eu queria saber dos teus projetos literários, do último livro, do próximo. Aproveita o espaço aqui, não é, Carlito? Porque esse espaço é aberto para a literatura, para a cultura. Legal, legal. Vou trazer uma questão que o Carlito estava dizendo antes sobre Bolsonaro. Quando ele venceu as eleições, eu fiquei... Bom, ficamos todos sem saber o direito a ser atordoados e aí eu pensei, bom, tem coisa que só a poesia consegue dizer. Então, eu lancei, na época, em 2019, esse livro aqui chamado Previsão para Ontem, que, pelo que o pessoal disse, na época foi, editora Kousa, lá do Espírito Santo, foi o primeiro livro lançado como resposta àquele, então, desgoverno. E tem um poema aqui que eu coloquei no livro chamado O Bolso ou a Vida. Eu vou ler a primeira, a primeira estrofe que é, fazendo uma, pegando emprestado, uma referência com o Fernando Pessoa. O mito é o... Ricardo Reis, na verdade. O mito é o nada que é tudo. O mito é o nada que é nada. O mito é um tudo que é nada. O mito é um tudo que é tudo. O mito é um pouco que é muito. O mito é um muito que é nada. O mito é um pouco que é nada. O mito é um muito sem muito. O médio quer muito com o mito. O mito quer média com o muito. O médio quer média com o mito. O médio é mito que é mídia. O tudo que omito é o muito da média do mito que é nada. Esse foi um poema para esse desgraçado que nos assombrou. Mas a gente falou, parece que a gente até tinha combinado esse roteiro, mas falamos da Benedita da Silva. Meu romance mais recente se chama Áurea, que é sobre uma mulher negra, uma mulher preta em torno de 60 anos que está se formando no EJA, no curso de educação de jovens e adultos e ela, na ocasião da formatura, ela começa, ela para e começa a contar a sua história que ela foi empregada doméstica, passou, começou a trabalhar criança ainda na época da ditadura e aí, como eu sou filho de empregada doméstica, eu tenho uma tia que se chama Áurea, então, esse livro é uma homenagem a essa geração que precedeu a minha e que passou por muita dificuldade para criar a gente, eu sou de uma geração dentre a classe menos aquinhoada, como se diz, eu sou da primeira geração que conseguiu estudar um pouco mais, conseguiu, eu fui o primeiro da família a entrar na faculdade, mas tudo isso, graças a esse esforço dessas mulheres, né, e somos todos homens aqui, precisamos fazer uma meia-culpa, como os homens, a função paterna, por exemplo, como ela é historicamente, né, e até hoje muito omissa e como esse peso recai sobre as mulheres, então, esse livro, esse romance, ele é uma homenagem não só à educação como um caminho de desenvolvimento, mas também a essa geração de mulheres que carregou o Brasil nas costas e permitiu, né, mulheres que pararam de trabalhar muito cedo, pararam de estudar, desculpa, pararam de estudar com nove, dez anos para trabalhar como empregados, né, na casa de outras pessoas e que, quando ficaram adultos, tiveram seus filhos, disseram, meu filho, estuda, estuda, e foi esse recado que a gente, muito, a gente da minha geração conseguiu ouvir, então, esse romance áurea, ele é um livro para essa geração, para essas mulheres e, felizmente, só para encerrar esse merchan, em função desse livro e da repercussão, né, relativa à repercussão que ele teve, a minha mãe voltou a estudar recentemente, então, minha mãe é aluna de Eja e isso me deixa extremamente feliz, né, espero que o livro também inspire muitas mulheres a voltar para a escola que isso é muito bom. Henrique, a gente é amigo há muito tempo, acho que há mais de 20 anos a gente convive, conversa, a gente discute literatura, a gente discute sobre coisas pessoais, a gente, já fizemos livros juntos, já participei de coletâneas de contos, de livros feitos, organizados pelo Henrique e é sempre um prazer te ouvir e conhecer a tua história, é ótimo quando você conta essa história aqui, de onde você veio, como é que a literatura muda a sua vida, como que a cultura e a educação mudam a vida da sua família, como você é o primeiro a fazer isso, porque, Carleto, Glauco, a gente sempre fala muito nisso aqui, mas os exemplos têm que ser mostrados e o Henrique é um desses exemplos, é importante esse teu depoimento aqui, é importante você mostrar aqui, isso tudo é política de inclusão de governos progressistas, isso é tudo política de inclusão que vem de Lula, vem de Dilma, vem da esquerda no poder e a gente precisa ressaltar isso e eu queria te ouvir, Henrique, como que você, como escritor, você como conhecedor dessa realidade, tem enfrentado na sociedade em geral esse discurso neofascista que domina as redes sociais, que domina a sociedade, que domina até o nosso Rio de Janeiro, a gente tem aqui criado algumas estratégias para conviver com isso, mas eu sei que não é fácil e você, eu sei que eu sou processado, Carlito também, não sei o Glauco, eu e o Carlito, a gente tem processos até de deputados, a gente não menciona aqui, mas a gente está respondendo a processos de deputados da extrema direita, de pastores, a gente tem muito trabalho, nós temos muitos advogados, não sei você, se você tem algum processo, mas como é que você convive com isso? Bom, ainda não tenho processos, eu vou até beber um gole de água para o que eu vou falar agora. Bom, foi, bom, a gente está nesse mundo, nesse mundo absurdo e existem muitos problemas, né, oriundos dessa doença que é a da extrema direita no poder no mundo e eles se manifestam em muitas áreas, na área da cultura, a gente está vivendo, na literatura, que eu acompanho mais de perto, a nova onda da censura. A censura à literatura, a livros de literatura no Brasil é um grande problema hoje e é um problema que sai na imprensa depois que acontece via denúncia, mas é algo muito difícil de combater porque a censura no período ditatorial ela era oficial, e hoje ela não é oficial, ela existe, você tinha um AI-5 que permitia, hoje não, hoje essa censura ela vem maquiada com o discurso absurdo e falso moralista da proteção à família, da proteção às crianças. A gente vê muitos escritores, Iraldo, Ana Maria Machado, Léo Cunha, Ricardo Azevedo, eu poderia listar muitos escritores censurados no Brasil recentemente, o caso do Jefferson Tenório que tem uma obra maravilhosa que devia ser leitura obrigatória em tudo que é ensino médio do Brasil, além de sofrer discriminação racial, o livro dele vem sendo constantemente, o avesso da pele constantemente censurado. Agora, tem um especificamente cuja censura eu fui um pivô, que é esse aqui, eu faço questão de fazer o merchan dele, que é Outono de Carne Estranha do Ayrton Souza, ele foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2023, prêmio esse do pau, eu fui um dos criadores e eu também era da coordenação durante muito tempo, desse programa. Acontece que a nova gestão do Sesc, o Sesc que todo mundo ama, eu amo o Sesc também, mas acontece que chegou uma gestão lá com uma visão de mundo nada condizente com as diretrizes oficiais da instituição. E aí, como isso se manifestou? Na Flip do ano passado, de 2023, a gente, na hora de apresentar os vencedores do Prêmio Sesc, lá na programação do Sesc em Paraty, o Ayrton, vencedor, venceu outros 700 e tantos inscritos, com esse romance inédito, ele é de Marabá, do Pará, um guerreiro, um professor, com uma história de vida incrível, um livro que trata do garimpo, e ele contextualizou o livro, falou, olha, no garimpo eram pessoas homossexuais, eram proibidas, e o garimpo da Serra Pelada tinha uma situação de muita violência, e ele usou uma estratégia de colocar um casal homoafetivo como protagonista do livro. Então, o livro começa com uma cena de sexo entre esses dois protagonistas, uma cena muito bem narrada, inclusive, com recursos técnicos muito bons. Eu mediava essa mesa, e ele leu a primeira página do romanto, na Flip, à noite, a Flip, a festa literária de Paraty, uma programação à noite para adultos, só com adultos na plateia, uma programação para iniciados, ele já tinha realizado essa leitura no espaço da Editora Record, até então parceira do projeto, mas as chefias do Sesc, o seu diretor-geral e a sua diretora de programas sociais ficaram horrorizados, constrangidos, babaqueados com essa leitura que, segundo eles, feria a moral e os bons costumes, de modo que, logo após essa leitura, eu fui puxado para uma sala e começou uma série de perseguição a mim, porque eu não impedia a leitura. Eu devia ter impedido a leitura para não causar constrangimento no diretor. E, vale dizer, essa minha gerente que me falava isso, depois se soube que nem ela e nem os diretores sequer haviam aberto o livro, ou seja, eles não sabiam do que se tratava e, assim, já aconteceu isso outras vezes e outras ocasiões do Prêmio Sesc, 20 anos de projeto, são pessoas oriundas muito das áreas administrativas, não entendem muito bem, mas eles precisam aceitar como é a literatura, como a arte funciona, mas não, eu fui, eu sofri uma perseguição durante um bom tempo, logo depois da Flip, as pessoas se afastaram de mim, eu virei o cara que causou constrangimento nos colegas do Sesc, especialmente no pobre diretor, pobre, bota aspas aí, porque o salário deles é muito alto. e logo depois que eu saí de férias, depois da Flip, quando eu voltei, eu fui demitido abruptamente, depois de tantos anos, posteriormente, essa questão foi para a mídia própria, eles quiseram mudar, mudaram até o Prêmio Sesc, a editora Record que saiu da parceria, porque o objetivo do Prêmio passou a ser, segundo uma própria pessoa da comunicação lá, o objetivo é que livros assim não passassem mais. Então, esse é um dos exemplos, infelizmente, não é um caso isolado, de um modo de pensar que vem cerceando a liberdade criativa no Brasil, e como isso está presente nas instituições, instituições super respeitadas, como o próprio Sesc, e em escolas, e nas casas, enfim, em governos, governos estaduais, então, assim, a gente tem um problema muito sério, e aí, assim, a gente vai reagindo a isso, fica indignado, houve uma grande comoção quando isso aconteceu, até porque eu já trabalhei, eu trabalhava há muito tempo no Sesc, as pessoas conheciam o meu trabalho, mas eu também cheguei no meu limite, porque quando a gerente, a gerente que, aliás, posteriormente foi demitida também, porque ela me jogou na fogueira para se salvar, mas não se salvou, não. Mas o que eu recebi, esse abraço, essa solidariedade da nossa área, do nosso setor, mas o que a gente faz é tentar buscar outros caminhos, tentar abrir caminhos para os outros, e aí, felizmente, hoje eu estou cuidando do prêmio Palas de literatura, voltado para autores. Aliás, por incidência, as inscrições terminam amanhã, então, pessoas autodeclaradas negras, ou seja, pretos e pardos, tem até amanhã para se inscrever no prêmio Palas de literatura para romance, porque nunca publicou romance, chega lá, e assim, temática livre, não trabalhamos com censura. Isso é o básico. Eu tinha três motivos principais para te chamar aqui hoje, esse era um deles, para que você divulgasse o prêmio Palas. O segundo é para que você falasse da tua história pessoal, que eu acho que é esperadora, eu já disse. Opa, acho que o Felipe, o Felipe, a censura. Travou a conexão do Felipe. A censura. Voltei, 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 voltei. Então, eu estava dizendo que eram três motivos, a censura, você já mencionou muito bem, eu acho que esse caso, eu não sei se o Carlito conhecia, é um caso que foi emblemático na mídia, mas a gente fala pouco aqui, a gente fala muito de política, Carlito, e é o nosso assunto principal, mas a gente tem que mensurar sempre que a política está em um ambiente maior, que é um ambiente de guerra cultural, que é um conceito de Gramsci, mas que foi apropriado pela extrema direita. O Eric Felito estava falando disso aqui na terça-feira com a gente, não é Glauco? Como que o Olavo de Carvalho se apropriou do termo guerra cultural, do termo gramscaniano, e fez disso um campo de batalha mesmo. A nossa guerra aqui é uma guerra semiótica e é uma guerra cultural. E essa guerra cultural tem sido exercida principalmente através desse tipo de censura que o Eric está mencionando, Carlito. Você tinha já noção disso? Disso estava acontecendo? Como é que você encara essa perseguição e censura? Eu tinha, porque eu vou citar textualmente o nome de uma editora, a editora Leia, Leia, por exemplo, o Henrique Bugalho, o Henrique Bugalho estava com o contrato junto com a Heloísa de Carvalho para publicar o livro Meu Pai e o Guru do Presidente, que é um livro que foi lançado, inclusive, pela Cota, recomendo que quem puder comprar, compre um livro muito bom, que conta ali a visão da Heloísa de Carvalho sobre coisas que ela viu e viveu com o pai e como é que essa influência chegou ao Jair Bolsonaro. E eles estavam com o contrato pré-assinado com a Leia para publicar e, segundo informações compartilhadas, inclusive, já publicamente por eles, a Leia disse que não poderia publicar mais o livro porque foram pressionados por pessoas ligadas ao mercado literário que eram operadores do Bolsonaro. No caso desse caso que o Henrique está falando, eu não sei se é a mesma editora Record. Eu até fui checar aqui, mas a editora Record, que teve ali o Carlos Andreasa por um período dentro dela, foi quem trouxe o Olavo de Carvalho para ser publicado por ela aqui no Brasil. E a gente não pode esquecer disso também, porque a editora Record foi quem deu voz às obras do Olavo de Carvalho aqui no Brasil através do Carlos Andreasa, que hoje é visto como uma figura moderada. Se não me engano, tem até um programa ainda na CBN ou escreve só para o Grupo Globo e ficou por isso mesmo. Ele trouxe o Olavo para o Brasil, publicou o que publicou em 2021, romperam o contrato com o Olavo. Sabe por quê, Henrique? Por causa de falas dele atacando a democracia. Eu acho que eles não acompanhavam o Olavo antes, provavelmente. O Carli, nesse caso, tinha uma questão, porque eu acompanhei isso bem de perto, porque a gente era parceiro. Eu também sou autor da Record, eu tenho quatro livros publicados por lá. Foi basicamente uma questão financeira. Por quê? Havia um nicho de mercado, pessoas de direita vão comprar livro, ninguém quer publicar, então eu vou publicar e vamos vender e ganhar. Aí é o outro lado de uma editora comercial, que é a editora Record. Então, ela viu ali, naquela, o caso André Aza provavelmente convenceu, as chefias da editora, que ali havia um nicho a ser explorado, virou um verdinho lá no final do Excel, da planilha do Excel, no PowerPoint, então, seguiu-se por ali. E eu tenho que fazer justiça também com o Carlos André Aza, apesar de corroborar o que o Carleto disse, porque apesar dele ter feito isso, ele também publicava livros de esquerda e de pessoas de esquerda. Eu tenho quatro livros publicados pela Record, e um deles foi sugestão do André Aza, que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês, que é o Crônicas do Golpe. Crônicas do Golpe. O Crônicas do Golpe, que é uma coletânea de crônicas que eu fiz no Jornal Extra, que é um jornal da família Marinho, e que fala sobre isso, sobre o golpe em Dilma Rousseff, tem aqui os personagens todos aqui. Então, tem muito isso também, viu, Carleto? É a questão do Verdinho. Eu sei que conta, mas na época, eu lembro que eu vi uma entrevista dele junto com o Felipe Moura Brasil, que foi quem convenceu o Carlos André Aza a publicar o Olavo, e o Carlos André Aza que convenceu a editora a publicar o Olavo, ele deu entrevista se gabando, inclusive, na época, Henrique, de que ele foi o cara que inseriu Olavo no mercado literário brasileiro. Eu quero só fazer um adendo aqui rapidinho, Felipe, que tem um monte de gente falando que eu citei que o marido da André Açadi é errado, né? Que eu tinha falado o Paulo Celso Pereira e que o marido dela é o André Rizek, né? Só que eu falei que ele foi casado. O Paulo Celso Pereira foi casado com o André Açadi. O André Rizek, que é casado agora, mas o Paulo Celso Pereira foi casado com o André Açadi. Isso aqui, eu acho que o Antônio Carlos, Mello Silva comentou aqui, só confirmando, Antônio Carlos. A gente falou certo, acho que você teve alguma confusão aí. Henrique, querido, eu já tomei teu tempo demais, meia hora, queria que você fizesse as tuas considerações finais e já vou me despedir aí de você, meu irmão. Só desse programa, né? Porque a gente tem muita... Não, desse programa. A gente é parceiro de vida, a vida continua aí nesse caminho. Tem muita luta pela frente. Eu quero agradecer por esse espaço, agradecer, cumprimentar vocês pelo trabalho, que vocês têm um trabalho constante. Quem está assistindo a gente também é a gente ter ciência de que, de fato, a gente vive uma batalha contra esse pensamento retrógrado, um pensamento que se aplica em muitas instâncias. A gente trabalha com a ideia de que a educação, o livro, a leitura promovem o desenvolvimento pessoal, social e coletivo do cidadão e que a gente siga... Assim, quem tivesse, por exemplo, uma casa... Porque a censura também acontece com grupos de pais e mães, principalmente mães que não leem muita coisa e aí pegam um livro e falam assim, ah, esse livro aqui tem uma coisa que acontece aqui que minha filha não deve ler, meu filho não deve ler. Aí vão lá, vão no grupo de zap, reclamam na escola, a escola vai e censura o livro porque nas redes particulares não quer perder cliente. Então, porque os pais são clientes que pagam. Então, é... A lei do Kate, né, Rodrigues? Pois é. Então, essa linha de pensamento baseada na ignorância, baseada na falta de leitura, vê como é que a falta de leitura, a falta de entendimento de si e do mundo, ela abre espaço para o ódio, ela abre espaço para a ignorância, ela abre espaço para... para a extrema-direita, né, com leituras equivocadas de si e do mundo. Então, vamos ler mais, vamos nos ler mais, ler melhor o mundo para a gente tentar escrever ou reescrever melhor a nossa história. isso aí. Henrique Rodrigues, meu amigo, escritor, curador, sujeito de muitas habilidades, muito obrigado aí pela tua presença e contamos contigo em breve. Valeu!